Música Está chegando a época de uma fruta maravilhosa, jaca. Então vamos aprender a fazer um doce de jaca que é rico em vitaminas, rico em nutrientes e é uma delícia. Então, para fazer nosso doce de jaca eu vou utilizar meia jaca mono. A primeira coisa vai ser tirar os bagos e os caroços. Música Então, deu essa quantidade de jaca, já tira os caroços. Agora eu vou botar na panela para caramelizar, uma xícara de açúcar demerara com meia xícara de água. Já está caramelizando, eu vou acrescentar cravos e a jaca. Então, eu vou botar na panela. Eu vou botar na panela. Acabou! Acabou a água!